Oi, aqui é a CatuGamer, e eu tô aqui no Minecraft, gente, e eu tô aqui na minha mansão, né, no projeto de mansão, né, vamos ver se vai dar certo, ó, deixa eu atualizar vocês aqui, ó, tem uma caminha, um tapetinho de, 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 meu Deus, me esqueci, peraí, minha mãe tá dançando o track do lado e eu fiquei meio desconcentrada pra falar do meu tapetinho. Tá bom, gente, parei, né, daqui a pouco vocês me dão até bronca porque eu tô zoando com isso, mas ó, gente, eu levei um sustinho aqui porque eu abri a porta e veio um mini zumbi na minha direção, estou em choque, deixa eu ver se eu consigo ver esses zumbizinhos, olha aqui, gente, que isso, chega a dar dó de matar, olha isso, olha isso, peraí, vocês viram, é um zumbizinho, peraí, eles tão me batendo, não gosto disso. Bom, respira, o que que eu ia fazer mesmo? Então, gente, eu tava construindo a minha casa, minha mansão linda e maravilhosa, meu Jesus! Cara, tô em choque, tem aquele Enderman dentro da minha casinha, Enderman, né, gente, acho que é esse o nome dele, gente, ele tá dentro da minha casinha, como que ele entrou, gente, meu Deus, meu Deus, eu consigo matar? Gente, eu vou deixar mais coisas aqui, eu vou deixar mais coisas aqui, minha mãe tá falando pra dar um trá nele, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, matei! O que foi isso que eu dropei? Nossa, tirei até minha plantinha daqui. Gente, por que que ele apareceu aqui dentro? Foi porque eu abri a porta ali e ele apareceu ou ele pode aparecer sempre dentro? Assim. Ender Pearl, uau, que legal! Será? Meu Deus, gente, desculpa, tô em choque agora, porque eu não sabia que podia dar esse bicho aqui dentro. Que magoada! Tô em choque. Chosque. Tá. Deixa eu deixar isso aqui aqui, porque eu não quero perder isso aqui, parece raro, parece difícil, não sei, mas vamos deixar, né, gente? Não sei se tá dando pra vocês escutarem, mas dá pra escutar a lava, eu não sabia que tinha lava embaixo da minha casa. Eu tava construindo ela, né, tava aqui tentando recuperar do trauma da lava, pra quem não lembra, daquela lava, né, que eu botei fogo na minha casa. Depois eu vou tentar tirar, porque vocês me falaram que dá pra colocar, se você colocar a água ali no cantinho que eu coloquei, a lava, dá pra desfazer? Não sei, gente, não sei. Depois eu vou testar ali. Aff, meu Deus, peraí. Deixa eu subir aqui. Tô nervosa. Peraí. Ah, olha, vocês viram, gente, eu fiz uma piscina. Vou tentar um deck aqui. Quer dizer, eu vou fazer aqui ainda mais bonitinho, ainda vou. Vou deixar mais bonitinho, prometo. Tá, eu acho que a minha entrada aqui no negocinho tá pra cá. Deixa eu ver. Não, eu vou ter tampado, pera. Eu tô nervosa, gente. Ah, leva, por favor. Ah, deixa eu abrir aqui. Pronto, ó. Não trouxe aqui. Então vamos fechar aqui. Eu tô com uma ideia... Meu Deus, eu não sei descer a escada, gente. Socorro. Por que que eu... Qual o meu problema? Gente... Meu Deus. Gente... Eu tô vendo que eu vou me jogar daqui. Ah, consegui, ó. Então, tá vendo, ó. A casa tá aqui. É porque eu fechei, né, aqui. Porque tava feio esse negocinho ali na frente. Aí eu fechei aqui, né, que é uns babui louco. E temos lava aqui. Só que o que acontece? Aqui em cima dessa lava tem água. E eu tô meio que numa missão suicida aqui. Eu sei que eu posso me dar muito mal. Mas eu quero ver o que acontece se eu, tipo, jogar toda a água que tem ali. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai. Tô criando coragem. Ai, meu Deus. Vai que eu faço meleca, né, mas... A gente tem que tentar, né, gente? Você tá de brincadeira comigo que não tem água ali. Eu tinha visto de um jeito que tinha água. Não é possível. Você está de brincadeira comigo. Esse tempo todo eu achei que tinha água aqui em cima. Não olhei. Não é possível. Deixei lá pra cima pra ver. Tô em choque. Não pode ser. Peraí, qual que foi o lugar que eu abri a potinha? Onde foi que eu abri? Gente. Pera. Tá, é. Não vai ter água ali mesmo. Não acredito. Mas, enfim. Vou pegar aqui. Vamos ver se dá certo. Deixa eu pegar minha água aqui. Deixa eu pegar minha água. Meu Deus, socorro, gente. Socorro. Tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não, eu vou fazer assim. Vou fazer melhor. Vamos ver. Vocês escutaram isso? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver daqui de cima. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu colocar isso aqui que vai ficar mais bonitinho do que eu colocar madeira, que nem eu tava indo fazer, né, gente? Será que apagou tudo? Deixa eu só fazer assim pra não acontecer nenhum acidente, né? Vamos pensar, crianças. Vamos brincar assim. Porque senão a gente pode cair e morrer. Ah! Pronto, 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 pronto. Vai, vai, vai. Se joga. Se joga, louca. Olha. Uau. Deu certo. Se eu fizer isso aqui, o que acontece? Eu vou morrer, sei lá. Não, tô viva. Tô viva. Dá pra pegar isso aqui, gente? Não? Gente, não dá pra fazer nada aqui, pelo jeito, né? Mas eu ainda tô escutando barulho. Eu ainda tô escutando barulho e não tô gostando de ir, né? Ah, tá. Por baixo disso ainda tem uma lava. Ah, qual é, véi? Qual é, véi? Deixa eu ver. Não, parece que é só... Ali. Por alguma razão esse barulhinho da água no bagulhinho ali foi muito engraçado. Não sei se eu ficar doendo disso. Daqui a pouco minha mãe vai olhar pra minha cara e falar assim Que isso? Eu tenho problema. Tá me envergonhando. Minha mãe falou que imagina, imagina. Não sei. Gente, eu tô ouvindo o bicho em algum lugar e já não sei onde é que ele tá. Ah, ele tava aqui, né? Deixa eu aproveitar e pegar ele. Já que é carnaval, né? Vamos pegar alguém, né? Já que a história foi do perfeito. Capa. Tá bom, gente. Gente, não desfaz amizade comigo por causa disso, tá? Não faz comigo não. A piada foi sem graça, mas foi na melhor minutenção, isso, tá bom? Não fica a piada comigo. Não fica pistola comigo. Tá, peraí, deixa eu colocar. Ah, meu Deus, eu não sei descer, gente. Não tem jeito. Pronto. Deixa eu ver. Não, mas sério, o que vai acontecer aqui que eu não sei? Não sei, não sei. Não sei, eu não consigo tirar isso aqui. Se alguém souber como que dá pra tirar, você tem que esperar ele formar alguma coisa aqui. Forma o que mesmo, mãe? Faltei na aula de ciência. Jogar água na lava. Forma o que? Carvão mesmo, né? Eu ia falar, eu ia falar. Não vou falar porque vai aqui, né? Mas, então, gente. Preda. Predo. Preda. Claro, vamos. Não, não tô rindo tirando sarro, não. É porque eu tô rindo do jeito que eu falei mesmo. Certo. Então, vai esperar um tempo aí, aí eu vou ver o que acontece, e aí eu falo com vocês no próximo vídeo, gente. Beleza? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Dá aquele like dos irmãos no vídeo, gente. Se inscreve no canal. Ah, meu Deus, gente, vocês são tão legais. E, gente, aproveita bem o carnaval, com calma. Oi? Juízo. Juízo, verdade, juízo. Juízo. Se beber, não dirija. Eu agora imaginei se um bebê, né? Tá, para aí. E se for dirigir, não beba. Verdade, mãe. Bem lembrada. Mas é isso aí, gente. Beijão pra vocês. E até o próximo vídeo, gente. Fui. Vou terminar aqui dormindo na caminha, que vai ficar bonito o que eu tô fazendo, né? Ó. Adiós, galera. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah.